Nós estamos abrindo 34 oportunidades de concessões na área de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, óleo, gás. Com isso, nós estamos abrindo o mercado, universalizando o mercado brasileiro, na convicção de que para combater o desemprego e, portanto, fazer o país crescer, você precisa incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar os serviços, incentivar o agronegócio e, ao mesmo tempo, é preciso também restabelecer a confiança, porque houve um momento em que se perdeu a confiança no país e, onde não há esperança e, depois, confiança, não há investimento.